Pra você que tá afim aí de adquirir um TS3 aí com qualidade e segurança, passe lá na DNA Rocha e encontre o melhor custo-benefício com suporte de 24 horas. Ao adquirir um TS3 você ganha salas pré-criadas e vende brinde ainda um banner foda pro seu servidor de TeamSpeak, entre muitos outros benefícios. Passe lá agora mesmo e confira e utilize o meu cupom hashtag anti-hacker, tudo junto, e ganhe descontos exclusivos. Tchau, tchau. Tamo junto, anti-hacker neguinho, então se liga, ó. Hoje vou contar a história do Breno. Esse cara mesmo, quatro estrelas. Esse cara que um dia já teve uma das melhores contas do Crossfire, caiu na tentação dos Hacks. Pra vocês entenderem melhor, vou contar como tudo começou. No dia 15 de fevereiro de 2014, Breno criou sua conta no Crossfire América Latina. Breno era igual a maioria dos outros jogadores, passava a maior parte do tempo opando sua conta. A arma preferida do Breno era a M4A1. Ele adorava jogar de M4A1. Depois de um tempo, Breno comprou sua primeira Vick, a AK-47 Dragão em Chamas. Breno gostou tanto da Vick, que ele começou a investir pesado no Crossfire. Ele comprou mais seis Vips. Breno gastava muito dinheiro no Crossfire. Ele adorava roletar no mercado negro. Ele era tão cagado que a conta dele virou uma das melhores contas do Crossfire. O tempo foi passando e o Breno foi ficando cada dia melhor. Ficava em primeiro em quase todas as partidas. O Breno tinha tudo o que um jogador de Crossfire poderia ter. Num belo dia, um amigo do Breno falou com ele. Breno baixa esse hack que eu estou usando. Você será um dos melhores jogadores do Crossfire. Você ficará em primeiro em todas as partidas. Então logo Breno foi na ideia do seu amigo. Não pensou duas vezes, e começou a usar hacker. Como sua patente era alta, e tinha um arsenal invejável. Ninguém iria desconfiar dele. Mas Breno, não sabia que isso sempre tem um final trágico. Então um dia, Breno estava usando hacker na sala. Ele estava disfarçando seu aimbot. Mas por azar dele, quem estava na sala era o Ares do canal anti-hacker do YouTube. No dia seguinte, o canal anti-hacker fez um vídeo-denúncia do Breno usando hacker. Meu irmão, ele joga muito, muito mesmo, muito hack. Só se for esse lixo. Reparem bem esse lance. Ele vai mirado pra parede, ó. Ele vê que o cara tá vindo, ele espera. Começa a atirar, beleza. Aí fica olhando lá pra cima, ó. Mirando na parede. Véi, que porra é essa? Olha lá, mirado certinho no cadeirante. Ah, que lixo. Meu Deus do céu, velho. Pra que você usa hack, velho? Caralho, velho. Muito hacks, filho da puta, velho. Mano, o cu, velho. CF tá uma merda cheio de hack, velho. O cara... Esse cara tem um arsenal invejado, velho. E usa hack, velho. Não sei pra que esse cara faz isso, velho. Gastou uma grana pra usar hack. Breno, depois de ver seu vídeo no YouTube, mudou seu nome para Sub-Zero, pra tentar não ser banido. Mas já era muito tarde para ele. Ele teve sua conta banida permanentemente. A vida é assim. Escolher o caminho mais fácil nem sempre é a melhor solução. As pessoas que trapaceiam, uma hora são descobertas. O que vale mais, meu headshot ou o seu? Me diz o que vale mais, meu headshot ou o seu? O meu mostra habilidade e o que mostra no seu? Que precisa de ajuda pra ser melhor do que eu? Teu freg é todo roubado e acha que mereceu. O nosso canta formado e prontos pra te caçar. Não tem ZP ou arma vive que possam te ajudar? Se tiver salar formado e eu souber que é você? Não vai existir a embute que possam te proteger. Fica ostentando patente e acha que pode ganhar. Seja na vida ou no jogo, sempre vão te superar. Então reveja seus conceitos, nós viemos pra ficar anti-hack. Que terror dos cérebros que ninguém vai me disparar. 1. Não ache que é melhor do que ninguém. 2. Se supere sempre vá além. 3. Nada vale mais que a honestidade. Prefiro ter caráter do que ego por vaidade. 1. Não ache que é melhor do que ninguém. 2. Se supere sempre vá além. 3. Nada vale mais que a honestidade. Prefiro ter caráter do que ego por vaidade. Breno tinha um arsenal de armas invejável pra qualquer jogador. E assim ele perde uma das melhores contas do crossfire pro uso de hacker. 2. Então vamos ver mais que a justiça fica na carreira. 3. Não ache que é uma das melhores contas do honey. E prontos pra te caçar Não tem ZP ou ArmaVise que possam te ajudar Se tiver sala formada e eu souber que é você Não vai existir a Embude que possam te proteger